E galera, tudo bem com vocês? Por aqui, na paz, relaxando um pouco, descansando Pai, a gente descansa bastante, porque aqui, quando a gente tá descansando, bate aquele sono galera É do nada, do nada vem aquele sono, é um sono acumulado, parece que do semestre foi puxado Então você apaga do nada, tá lá conversando com alguém aí Galera, mas o assunto de hoje não é isso não, não, você vai ter sono, não, não Assunto de hoje é de Buenas, dá até pra coçar a barba aqui, ó, quando é de Buenas É, coça, tá tranquilo, tá relaxando, coça o bigode também galera, é Bigode começa a coçar às vezes no verão, sabe, do nada, então coça no vídeo, no meio do vídeo, cocei Galera, mas o assunto de hoje não é isso não, não é saber se tá calor ou se coça A barba ou bigode não, não, assunto de hoje é mesmo de Buenas Vocês já pensaram se as repúblicas, as repúblicas, as repúblicas, sabe, as repúblicas Não, as repúblicas, as repúblicas, é Mas o que que é república, Patrick? O que você vai falar da república? Conta aí Caramba, fica repetindo toda hora a república Caramba, galera, só tô falando que a república, é, as repúblicas Galera, já pensaram se nas repúblicas tem muita gente rica? Hum, um bom questionamento, hein Pô, que eu sou mó pobrão, pobretão, pobre, de magé, marré, marré, ceci, esqueci, esqueci o termo Mas, sou mó pobre, daí eu vou chegar na república Vai ter aquela pessoa super rica E eu com os meus jeitos simples, humildes e pobres Vou ficar meio acanhado, curricando Pô, aí não dá, né? Calma, galera, nas repúblicas, normalmente, você não vai encontrar os ricos Os ricos tem duas opções de moradia Ou ele mora na casa dele, ele pega o carrão dele e vai Pra universidade todos os dias de carrão Pode não ser um carrão, porque ele não precisa mostrar Tem gente que não gosta de mostrar muito Então, vai ser aquele carro popular mesmo Mas tem gente que quer sustentar, galera Vai chegar lá com a Leite Rover Tiggo X30 Mercedes bem nova Ano modelo 2021 E por aí vai, galera Tá Então, ele tem a opção de morar Na casa dos pais Ele não vai morar numa república Agora, outra opção, galera Você acha que ele vai morar numa república? Não Se ele for pra morar sozinho Se ele é de outro estado Ou outra cidade Os pais Ele vai alugar um lugar pra ir Ele só Um apartamento, galera É Quantas pessoas ficam alando A classe média, classe baixa Fica alugando um apartamento E colocando um monte de gente Coloca até beliche no apartamento Ou na casa Vai lá, o dono Ele enche de drywall Enche de quartos E o negócio se transforma Sai da categoria república Que vira pensão Pensionato Tá Então, ele tem essa opção, galera Ele vai querer um local só pra ele É Porque rico Quando você encontra na universidade Rico é meio chato, galera Ele não gosta muito De ter contato com muita gente, não Com o povão E com o mais pobre No máximo Trocar uma ideia Rápida Tete a tete Mas virar amigo Chamar Os amigos Pais pobres Os cruzpianos Ou quem mora no cruzpia Mas mora numa região crítica Em outro bairro Vai chamar pra visitar A casa dele, galera Oh, meu Deus Pode sonhar, galera Mas ele não vai fazer isso, não Não Então Se você quiser ter oportunidade De encontrar Os ricos Nas repúblicas Perca as esperanças Não vai conseguir, não Tá Se você quer saber mais sobre esse assunto Deixe seu comentário Quer saber de um assunto Que não tem nada a ver com isso aí Deixe seu comentário também Super importante Beleza, galera Obrigado Até mais Obrigado Obrigado Obrigado